Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor Entrarão no reino dos céus Senhor em Seu nome Senhor em Seu nome Eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz Mas sentia falta de algo mais Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada Frente a obra e Seu Criador Sinto não sabemos dar valor Faltava me mudar E tentar me encontrar E tentar me conhecer, Senhor Ser mais um em Seu rebanho a caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir e me tornar Um instrumento seu a melhorar Senhor em Seu nome Senhor em Seu nome Eu fazia muitos planos Mas os anos seguem em frente E nos fazem ver quem somos Cometemos mil enganos Eu queria ser o leme Mas agia como âncora Retardando o meu caminho Sou o meu próprio espinho Sou o meu próprio espinho Senhor em Seu Criador Ser mais um em Seu rebanho a caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir e me tornar Um instrumento seu a melhorar Eu quero ser o meu próprio espinho Eu quero ser o meu 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 espinho